Sessão Acústica Rádio Globo Essa é pra mim a galera 90 aí que dá presente aí ó Geração 90 Mandar um alô pra grandes ídolos que eu nem citei agora Baldinho Buchecha, MC Marcinho Dois grandes ídolos que moram no meu coração Vamos, vamos, vamos Quando você vem Pra passar um fim de semana Eu fiz um estar tudo bem Vejo um duro com grana É que você ignora Tudo que eu faço Depois vai embora Desatando os nossos braços Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra do céu do mar Quero te encontrar Quero te amar Você pra mim é tudo Minha terra do céu do mar Quando você vem Pra passar um fim de semana Eu fiz um estar tudo bem Vejo um duro com grana Eu fiz um duro com grana Mais uma terra do céu do céu do mar Mais uma vez na minha plateia Eu vou pedir barulho pra essa banda maravilhosa Fissão Acústica Rádio Globo